Comemora a torcedor alvinegro, tricampeão da Copa do Nordeste, que jogaço que foi decidido nos pênaltis. O Ceará no primeiro jogo fez o placar de 2x1, jogava pelo empate e no jogo de volta hoje na Ilha do Retiro, lotadíssima. É aí um jogo muito equilibrado, o esporte massacrou o primeiro tempo, abriu o placar com o Luciano Juba e depois o Ceará foi administrando e conseguiu levar esse jogo para a decisão de pênaltis. E destaque da decisão de pênaltis para o goleiro Richard, que foi o herói, pegou 2 pênaltis e o destaque da competição do alvinegro, Eric foi lá e fez o último pênalti e decretou o tricampeonato do Ceará Esporte Clube. Parabéns alvinegro, comemora a torcida. E aí, se inscreve no canal, fica com a gente, dá o like.